A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina vai à Justiça buscar reverter a decisão que interfere em imóveis litorâneos. O pedido busca reverter a decisão que obrigou o Instituto do Meio Ambiente do Estado a considerar a área de preservação permanente todas as restingas existentes no Estado. Com a intenção de suspender o resultado, uma manifestação será protocolada e busca suspender o resultado de uma ação pública que tramita na vara única da comarca de Garopaba. A APGE, por orientação do governador do Estado, está entrando no processo para manter a segurança jurídica e proteger o patrimônio e o uso dele por todos os catarinenses. O Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, avocou o processo, ou seja, trouxe para sua responsabilidade e passará a atuar nele, fazendo as defesas dos interesses dos catarinenses. Segundo ele, a manutenção da decisão da Justiça pode causar grave lesão à ordem e economias públicas. Por considerar a área de preservação, os 300 metros contados a partir de uma linha pré-amar máxima, independente de existir ou não vegetação. A Procuradoria-Geral do Estado ingressou, na data de hoje, no processo que é promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina, contra um particular e também contra o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, e que tramita no Fórum de Garopaba, processo esse no qual foi proferida uma decisão obrigando o IMA a baixar uma portaria, redefinindo o conceito de restinga, e, com isso, ampliando o que é a área de preservação permanente no Estado de Santa Catarina todo. A PGE ingressou no processo, por determinação do governador Jorginho Melo, para garantir os direitos dos catarinenses, fazendo com que essa determinação judicial seja revista e que o conceito de área de preservação permanente seja reduzido ao que ele era antes da decisão judicial. Hoje, pela decisão, e por força dela é que o IMA baixou uma portaria estendendo o conceito, a área de preservação permanente da restinga se estende por 300 metros, desde a linha de pré-amar até onde chegar nesses 300 metros. E o que a Procuradoria Geral do Estado vai buscar, agora atuando no processo por determinação do governo e para proteger o patrimônio dos catarinenses, dos particulares catarinenses, sem nenhum prejuízo para o meio ambiente, porque as coisas aí, os interesses convivem, é voltar ao sistema anterior, voltar à situação anterior, quando era a restinga, aquela área que era de proteção de mangue ou de duna que fosse vegetada. Esse é o propósito da PGE, que a partir de hoje, por determinação do governador e com base na lei, avocou o processo, isso é, chamou o processo do IMA, que tramitava no IMA, para a PGE e passa a atuar na defesa dos interesses do IMA, do Estado de Santa Catarina e de todos os catarinenses.